Olá, sejam todos bem-vindos, estamos de volta, Ronda na TV, começando mais uma vez, mais uma sexta-feira. Gente, o nosso objetivo é informar a todos aqueles que nos acompanham ao longo dessa trajetória do Ronda na TV, muito obrigado. Aliás, interaja conosco nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, cadê o número do WhatsApp aqui? Coloca aí para o povo ver e acompanhar 998 50 60 60, é o telefone que nós disponibilizamos. Eu quero receber aqui o seu vídeo, a sua foto, o seu flagrante de audiência, quero também ter isso aqui. Eu quero abraçar a todos que estão em regência, porque em regência vai ter um movimento muito bom, aliás, fantástico, e faz parte da história da cidade. A festa de Caboclo Bernardo. Hoje, a polícia militar estaria aqui, não é? Ela marcou para estar aqui para falar sobre o policiamento, que está confirmado. Se a polícia vier, que agora eu já estou com dúvida, eu vou passar algumas informações, mas o policiamento já está todo fechado, há um aparato policial destinado para a regência neste final de semana. A festa deve envolver milhares de pessoas. É muita gente mesmo numa festa tradicional. Agora eu quero trazer uma alerta. Você gosta de dinheiro? Quer ganhar dinheiro? É bom ter muito cuidado com as notas falsas que estão circulando por aí. Imagens das notas falsas que foram apreendidas. Olha, o negócio é o seguinte, a polícia descobriu uma fábrica de dinheiro falso que funcionava no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Aí, durante a operação, Operação Gama, inclusive, foi o nome dado pela polícia, foram apreendidos vários materiais e 13 mil notas falsas de 20 reais. Olha as notas aí. Mas tem diferença, se você dá uma olhada minuciosa nessas notas que estão aparecendo aí e que o Honda coloca para você, existem diferenças nessas notas. Elas não são tão iguais. Podem enganar, como já enganaram muitas pessoas. No local onde a polícia encontrou essas notas aí, que aliás estavam na rua Duque de Caxias, lá em Cariacica, a polícia militar encontrou uma matriz de notas de 20 reais, 203 folhas de papel impresso, com três notas em cada uma. Elas estão aparecendo aí. 47 notas falsas de 20 reais, diversas folhas de cheque de bancos diferentes, tintas para impressão, prensa para marca d'água, dentre outros equipamentos usados nessa falsificação. O material já foi enviado à Polícia Federal, que ficará responsável agora pelas investigações. Eu quero dizer que notas falsas, dessa forma que nós estamos colocando aí no ar, já apareceram em Soretama e aqui na cidade de Linhares. Agora, por que é que o Honda começa exatamente fazendo o alerta? Porque existem essas notas falsas circulando por aí. Gente, nós já tivemos aqui notícias de apreensão de notas falsas no comércio local aqui de Linhares, em Soretama também. Então, todo cuidado é pouco. Toda vez que eu vou fazer uma compra, eu entrego a nota que eu vou fazer a compra, obviamente, e eu fico só imaginando e percebendo o que é que o vendedor, o caixa, vai fazer. Você vai perceber a nota, como é praxe, é comum em muitos comércios. Tem muita gente que deixa passar batido. Deixou passar batido, pode acontecer isso aí, ó. Notas falsas circulando e pode circular no seu comércio. Todo cuidado é pouco, tá bom, gente? Olha, é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Nesta semana, um dos casos que mais marcaram na Polícia Rodoviária Federal foi de um acidente registrado em fundão. Sabe por que é que acontecem tantos acidentes aqui na nossa região? Eu julgo, e aliás, a polícia diz isso através de números, é que muita gente é imprudente quando está na BR-101. Eu vou mostrar agora um vídeo que chegou também no 998-50-6060 que foi enviado por um telespectador que revela um vídeo de ultrapassagem indevida que resultou nisso que estamos mostrando agora. Olha só como é que esse carro ficou bastante avariado. Foi um acidente. Segundo informações da própria Polícia Rodoviária Federal, o rapaz que estava neste carro tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. O resultado é esse que nós estamos mostrando. É claro que a gente deu uma pintada aí no negócio, porque nessa hora não dá, não é? Para ver essas coisas tão fortes. Mas é forte por si só. O acidente é forte por si só. Dá só uma olhada como ficou o carro e como é que ficou o trecho. É um trecho perigoso. Tem curva aí, ó. Tem curva aí. É em Fundão, um local onde há curvas sinuosas. Muitas curvas. E tem placas, não é? As placas, elas estão exatamente identificando os locais, mas aí este jovem acabou cometendo o erro de tentar fazer uma ultrapassagem indevida. Dá uma olhada, ó. Tem curva assim, ó. Onde o caminhão, antes do caminhão sair ou dar a partida, foi mostrado ao fundo uma curva sinuosa. E a frente também tem. O congestionamento foi de muitos quilômetros. Foi na quarta-feira, ó. E aí o telespectador passando por lá disse, eu vou filmar tudo e mandar para o OZES. Sabe para quê? Para o OZES continuar dizendo que os motoristas precisam deixar de serem prudentes. É, ué. Os motoristas, eles dizem tanto assim, olha, muitos acidentes acontecem. A polícia rodoviária faz, faz, faz o papel dela, a parte dela. Só que aí acontecem esses casos que a gente está mostrando. Então, todo cuidado é pouco. Mais uma vez, sexta-feira, muita gente vai pegar estrada, vai colocar o carro na estrada. Tem ponto facultativo que foi decretado aqui na cidade. Muita gente vai sair. Tomara que esses vídeos aí possam valer de exemplo para você não fazer. Não tente ultrapassar de forma indevida. Nós trouxemos aqui no Ronda o caso de um homem que supostamente teria sido agredido na estrada de Soretama até Linhares e foi parar no Hospital Rio Doce. Ele ficou internado lá por um bom tempo e nenhum familiar apareceu para reclamar esta pessoa. Bem, ele agora acordou, está se recuperando muito bem. O caso virou caso de polícia, foi tratado tanto pela polícia militar como também pela polícia civil. Ambas estiveram no local exatamente para pegar depoimentos. Agora, o homem já diz que é de Colatina e seus parentes também são de lá. Eu tenho informações. Agora, põe no ar. José Ribeiro de Souza. A identificação do paciente era o que a equipe do hospital tanto precisava para facilitar a busca por sua família. Mesmo com dificuldades para se expressar, após 40 dias internado aqui no Hospital Rio Doce, o seu José conseguiu hoje passar algumas informações importantes para a equipe do hospital. Um passo fundamental para encontrar os familiares do paciente. Nesta quinta-feira, seu José saiu da UTI e foi transferido para a enfermaria, onde passou informações importantes para a equipe do setor da assistência social. Seu José ainda se recupera da agressão sofrida e diz ter 42 anos, ser da cidade de Colatina, ter um irmão chamado Durval e que estava em Linhares trabalhando na colheita do café. Ele, graças a Deus, ele recuperou bem, aliás, está recuperando bem. Você vê que ele já está começando a falar algumas coisas com alguma dificuldade, mas ele já está começando a expressar, como ele já falou do nome dele, do local de residência, nome de irmão. Ele já responde quando a gente pergunta, então, e a parte médica também já informou que ele está evoluindo bem. José foi encontrado muito ferido por funcionários da concessionária que administra a rodovia na altura do quilômetro 125 da BR-101 em Soretama, no dia 23 de abril. O senhor, vítima de espancamento, foi levado para o Hospital Rio Doce em estado grave. Agora, o hospital aguarda encontrar a família para que o seu José possa ter alta médica. Assim que a gente encontrar a família, pelo que eu conversei ontem com a médica, ele terá a condição de alta. Na verdade, ele está assim, só a recuperação dele é uma recuperação que pode ser feita em casa. Entendeu? Agora, é só deixar a família. É que quem tiver essa suspeita, diante dessas informações, achar que pode ser um parente, que nos procure, para que a gente possa dar essa alegria para ele e também para a família, que às vezes a família está desesperada procurando e não sabe que ele está aqui com a gente. Então, é isso. Quem souber de familiares do seu José, deve manter contato com o Hospital Rio Doce. Mostra de novo o seu José aí para mim, por favor. O seu José, ele não sabe dizer ao certo o que pode ter acontecido, supostamente, nessa estrada que dá acesso a Linhares, entre Soretama e Linhares. Mas ele disse que estava transitando ali, não lembra de muita coisa. E a polícia trabalhou com a possibilidade até de tentativa de homicídio, já que ele foi espancado, teria sido espancado, caso que ainda está sendo investigado. Mas aí, mostrando essas imagens, agora a polícia e o próprio Hospital Rio Doce esperam encontrar os seus familiares. Você viu o familiar deste homem aí? Conhece algum familiar deste homem que aparece nas nossas imagens? Mantenha contato lá com o Hospital Rio Doce ou até mesmo com a polícia. E o caso, que revela uma suposta agressão dele, ainda continua sendo investigado na 16ª Delegacia Regional. Pode voltar aqui para mim? Daqui a pouco, a Guarda Municipal botou a mão na massa e agora os guardas querem reformar o local, novo local de trabalho deles. Uma atitude que foi voluntariosa, sem dúvida alguma, e mostrou que ainda há pessoas bem-intencionadas que querem fazer o melhor ou bem comum, mesmo que sejam servidores públicos municipais. Daqui a pouco eu vou contar essa história. Perde não. Vamos lá, de volta com o Ronda na TV. Gente, eu estou recebendo agora uma informação que vem da Guarda Civil Municipal. Agora é assim, Guarda Civil Municipal, lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, estabeleceu isso, essa nova nomenclatura, que traz também uma responsabilidade muito maior. Bem, os guardas municipais estavam lotados em um certo lugar. De repente, eles foram colocados em outro, só que esse local ainda precisava de reformas. Como a Prefeitura julga estar em um momento de dificuldade financeira? Sabe o que eles fizeram? Colocaram a mão na massa e eles mesmos estão reformando o local. Eu tenho fotos, não é? São fotos dos guardas municipais. Mas olha aí, por causa da crise que está atingindo a maioria dos municípios brasileiros, esse aí é um exemplo que a Guarda Municipal está dando. Os soldados dessa corporação, agora eu posso chamá-los assim, soldados da corporação tiraram a farda e na condição de voluntários, como nós estamos mostrando aí, estão promovendo uma grande reforma. no prédio ali do DENIT e do DNR, também cedido recentemente pela União, para a Secretaria de Segurança aqui do município de Linhares. E esta acabou sendo uma saída encontrada pela Secretaria por causa da dificuldade que a Prefeitura vem, a Prefeitura de Linhares vem encontrando, para contratar uma empreiteira. E aí tocaria esta obra com muito mais velocidade. A área total que nós estamos mostrando aí é de 18 mil metros quadrados. Fica próximo à sede de uma faculdade no bairro Araçá, e ali devem ser instaladas todas as forças de segurança do município, principalmente as ligadas à Secretaria de Segurança. Além, é claro, do exemplo de cidadania desses homens, que nós ainda estamos mostrando, eles também promoveram uma boa economia aos cofres públicos, porque a gente precisa falar também da economia, já que eles próprios estão fazendo esse tipo de serviço. Se a empreiteira fosse contratada, isso seguramente não ficaria barato, não ficaria barato para o município de Linhares, não. Portanto, a gente está registrando, porque os guardas civis municipais, eles precisam de local para trabalhar. Existe essa doação que foi feita da União para a Secretaria de Segurança. Como não tinha empreiteira para reformar, eles mesmos fizeram isso. Bem, parabéns aos guardas municipais, civis municipais, por essa iniciativa importante. Aliás, estão ajudando também o município de Linhares. Não são todos que fariam isso aí, não são todos os servidores públicos que teriam essa consciência para fazer isso. Aliás, é voluntário seguramente. Bem, trazendo ainda informações aqui do nosso programa, eu quero falar sobre Cachoeiro de Itapemirim. Ontem, nós mostramos aqui efeitos das chuvas. Um temporal gigantesco passou por Cachoeiro de Itapemirim. Agora, a Defesa Civil e o município querem saber quantos são os desabrigados e os desalojados na cidade. Põe no ar. Pela manhã, o cenário em toda a cidade era esse. Pessoas com pás, vassouras e inchadas. É hora de limpar e contabilizar os prejuízos. A chuva que não caía há tanto tempo veio com fortes rajadas de vento e trouxe muita destruição. Nas ruas, muita lama. No bairro Vilagem da Luz, esse mercado perdeu quase tudo. O carro do proprietário foi coberto pela lama. Já cheguei aqui e já vi que era um prejuízo enorme. Freezer, material tudo da mercearia que estragou. Muito prejuízo, né? Muito prejuízo. Entrou água no carro aqui. As chuvas começaram por volta das 7h30 da noite. Choveu cerca de 51 milímetros em 12 horas e foi o suficiente para deixar a cidade em estado de alerta. No bairro Guandu, a igreja perdeu tudo. Equipamentos, instrumentos musicais e olha só na parede as marcas de onde a água atingiu. Essa loja foi invadida pela água e pela lama rapidamente. Na hora da chuva foi uma coisa horrível. Parecia que o mundo estava acabando, choveu granizo. Aqui dentro da loja entrou lama na loja até um palmo d'água. Dentro da loja já tem um ressalto. Como é que ficam os prejuízos aí nessa situação? Nessa situação a gente vai ter que limpar a loja, ver os prejuízos, contabilizar e ver o que vai ser feito, né? O número de casas e terraços destelhados é muito grande. Os moradores dessa casa no Vilagem da Luz perderam também quase tudo. Um pedaço do telhado foi parar no quintal do vizinho e todo o bairro está sem energia desde as 5 horas da tarde de ontem. Eu moro no primeiro andar do prédio. Aí de repente a gente ouviu o maior barulhão e logo eu lembrei nela, falei ela é a vizinha do lado, né? Que o prédio é junto. Aí eu falei, meu Deus, as crianças. Aconteceu alguma coisa lá em cima. Falei, eu fui e acordei meu marido. Aí na hora que eles vieram aqui em cima já estava ventania, água para tudo quanto é lado, que quebrou também o escanamento. E foi esse susto. O vento foi o principal fator dos prejuízos. Onde nós ficamos na cidade até sem energia por várias e várias horas. Mas graças a Deus no momento já está sob controle. Nossa equipe da assistência social com apoio de vários servidores visitando as mais de 100 famílias que hoje estão desalojadas na cidade buscando cadastrar e nós vamos atendê-las ainda no decorrer desta tarde com colchões, cestas básicas e outras situações. No Gil Sucarone, a lama tomou conta da pista principal. Essa casa foi totalmente tomada de lama. Dona Gênia passou um grande sufoco. Muita correria, muito desespero. Águas subindo e subindo. A gente não tinha como chamar ninguém para ajudar. Estragar água entrando dentro de casa. Estragando tudo. Guarda-roupa, geladeira também. Foi muita correria mesmo. Aqui no bairro Aeroporto, a intensidade do vento foi muito forte. Para você ter uma ideia, olha só, aquele telhado de ferros retorcidos pertence àquele prédio lá do outro lado. E tudo isso aconteceu bem no horário em que os alunos estavam dentro das salas de aula. Essa escola ficou parcialmente destruída. Esse pedaço de cimento e ferro voou mais de 50 metros até cair dentro da escola. Esse posto de gasolina teve o telhado destruído. Aqui nessa loja, o telhado virou um monte de ferros retorcidos. No bairro Aeroporto, árvores foram arrancadas e a rede elétrica foi danificada. O vento destruiu também metade da cobertura do parque de exposições. Antes de chamar mais um bloco de comerciais, mostra de novo as notas falsas de R$ 20,00 que estão circulando por aí só para que o telespectador do Honda fique muito atento com relação a isso. Olha aí, o comerciante principalmente que está nos acompanhando lá na loja. Eu sei que muitas televisões estão ligadas agora no Honda. Então, fiquem ligados nisso. E há diferenças. Eu quero bater nessa tecla. Se você olhar bem essa nota, tem uma diferença com relação às notas originais, aquelas que valem, aquelas que não são falsas naturalmente. Então, é melhor redobrar a atenção, viu? Comércio de Linhares, de Soretama, de Rio Bananal, de João Neiva, aliás, de Aracruz, Jacupemba Aracruz, pessoas que estão ligadas aqui no nosso programa. Ligados, hein? Essas notas estavam circulando, foram apreendidas algumas delas, mas, seguramente, a polícia trabalha com suspeita de que essas notas ainda estão circulando por aí. Daqui a pouco de volta, Paulo Artung, aliás, fala sobre a aprovação da Câmara Federal de uma pauta bomba. Eu me senti, pelo menos, enganado, porque disseram que o Brasil estava quebrado. De repente, na calada da madrugada, a Câmara Federal aprovou um reajuste de cerca de R$ 59 bilhões. Reajuste para servidores do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, não é? Uma festa. Mas, peraí, não estava quebrado? Como é que é o negócio? Paulo Artung fala sobre isso, hein? Daqui a pouco, no Ronda. Gente, olha, o Ronda, através desse apresentador, vai dizer o seguinte, eu me senti enganado. Sabe por quê? Nós estamos acompanhando um processo de impeachment da ex-presidente, aliás, da presidente afastada, ex ainda não, presidente afastada, Dilma Rousseff. E aí, a alegação principal era de um conjunto da obra de que o Brasil estava quebrado. A Câmara Federal aprovou uma pauta-bomba que vai onerar os cofres públicos até 2019 de R$ 59 bilhões. Aí eu vos pergunto, mas não estávamos quebrados? Ou não estamos hoje numa crise? Aí onde é que isso tem a ver? O que tem a ver conosco aqui, na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo? O governador do estado não concordou com essa história, não. Até porque o Espírito Santo vai ter que pagar o pato também. São cerca de R$ 39 milhões a mais nos cofres aqui do estado. Um estado que está pedindo socorro. Então, se nós estávamos quebrados, afasta uma presidente e, de repente, na calada da madrugada, a Câmara dos Deputados aprova aumento para servidores do Legislativo, Executivo, Procuradoria-Geral da União, isso me faz pensar que há uma suposição de enganação nessa história toda. Mas, olha, Paulo Artung falou a respeito, hein? Eu tenho as informações. Põe no ar. O tom da conversa do governador com jornalistas foi de pessimismo. Paulo Artung não gostou nada da aprovação do texto base na Câmara dos Deputados, que aumenta o salário dos servidores públicos federais e pode ter impacto de mais de R$ 52 bilhões nas contas públicas. Uma situação que ele classificou como fora da realidade. O país está quebrado. Literalmente. Economicamente quebrado. Quer dizer, quando você gasta aí algumas semanas para saber qual é o rombo das contas públicas nacionais, isso diz tudo. Para todos nós, não precisa ser economista como eu sou para entender o que está acontecendo no país. Quer dizer, o país está com as contas absolutamente desorganizadas. Questionado sobre a possibilidade de um efeito cascata da medida para os estados, o governador disse não acreditar nisso e que o país precisa acordar. A situação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter consciência dela. Eu sinto que, infelizmente, a ficha ainda não caiu completamente no nosso país. Nas lideranças, sabe? Precisa cair. As pessoas precisam entender o que o país está passando, sabe? Essa crise, os economistas estão falando, os meus colegas estão falando, ela está caminhando para ser pior do que a crise de 29 e 30, que tinha sido a maior crise econômica. Segundo o próprio governo, o Espírito Santo foi um dos estados que melhor se preparou para enfrentar a crise econômica. Mesmo assim, Paulo Artung garante que está preocupado, principalmente, com os cofres públicos. O que acontece com o Brasil afeta o Estado do Espírito Santo. Quer dizer, desorganiza as contas do país, o país perde credibilidade, perde o investimento. Isso afeta a nossa vida, a vida do capixaba, afeta a arrecadação do Estado. Paulo Artung também comentou a saída da ex-secretária da Fazenda, Ana Paula Vescov, do governo estadual. Ela foi convidada e assumiu hoje a Secretaria do Tesouro Nacional. Como capixaba, eu estou muito orgulhoso do trabalho que a Ana desenvolveu no Estado do Espírito Santo. Esse trabalho do Espírito Santo a projetou para o cenário nacional e por ela estar assumindo uma função tão importante como essa. A Ana, quando quiser trabalhar aqui com a nossa equipe, eu tenho certeza que ela vai ser recebida com palmas, com alegria. Aí nós somos um bando de otário. Porque, na verdade, até agora ninguém entendeu nada disso. Paulo Artung tem razão, porque, repito, as contas no Estado do Espírito Santo vão ficar oneradas. Juízes, promotores, está todo mundo morrendo de rir. Porque o salário de um juiz, se eu não estou enganado, ele passaria de R$ 33 mil para R$ 39 mil. Eu não sei em que situação, em que esfera. Mas é mais ou menos essa média. vão aumentar o salário de juízes, do judiciário por completo. E aí, como é que fica a situação do Estado do Espírito Santo que está pedindo socorro? E de outros estados também, como é o caso do Rio de Janeiro. Não dá para entender. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira estaremos de volta com outras informações. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.